Como é que é pessoal, voltamos aqui para a live stream, desta vez já estou aqui com o jogo para nós jogarmos, então bora lá jogar, aqui, vamos jogar aqui o jogo chamado S.T.A.L.K.R. Vamos lá, vamos lançar aqui, jogar esta porra, se vocês tiverem muito ligado a stream, baixem a qualidade, eu não consigo fazer nada contra isso pessoal, assim como o delay de imagem, ideal e tal. Vamos lançar aqui o novo jogo, vou tentar fazer este jogo aqui em live stream. Está muito alto, está muito alto. Vamos lançar aqui o som. Ok, o levo objetivo. Opa, então. Não, 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 não. Deixa eu ver se esta aqui é a opção da minha forma, vamos lançar assim. Vamos lançar aqui, vamos lançar aqui o objetivo. Estou a começar pessoal, até agora estou a começar, não sei nada do que está a passar. Estrela. Vamos lançar cara, põe essa arma fora. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Essa deve nunca falar contigo. Vamos lá, temos que ir para o objetivo. Estive para o lado, para aquela cidade, acho eu. Um pouquinho de cheiro aqui. Afinal, não há mapa. Eu não sei nada do jogo, só joguei tipo um jogo do Stalker, mas ainda não joguei este aqui. Mas já estou a ver as diferenças, o minimapa, o HD, a própria coisa, a barra de vídeo, essas cenas todas. Agora não estou a lembrar do nome. KaoT, mas se não sei. Está longe, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sai. Sai. Não quero. Vamos lá. Vamos lá. Não estou a perceber nada do jogo, mas bora. Será que aquele helicóptero está ali? Acho que é... Para ouvir tiros. Ouviu? É aqui mesmo. Olha. Salta. Ah, olá. Estás a ver com a minha cara. Não podes. Não podes. Nesta volta. Estás a ver com a minha cara. Nós vamos ter que dar uma voltinha gigante. que é uma coisa. Não podes subir este morro, mano. Peace. Salta. Adeus. Espera. Seguro de lá grande a volta. Isto está com radiação, mano. Vamos tentar passar. Sobe, mas o gajo não sobe no muro. Vamos dar a grande volta só por causa que o gajo não consegue subir no muro. Nem aqui, nem aqui. Só para estar a usar comigo. Até eu conseguia. Diz-me que o gajo sobe aqui. Não sobe aqui. É mesmo de cagão. É mesmo de cagão. É mesmo de cagão. Vamos fazer um bocado de Fifa. Este jogo aqui não é. Tem que arranjar um bom jogo para não estarmos aqui a jogar. Tem que arranjar um bom jogo para não estarmos aqui a jogar. Está lá esta porcaria. Tem que arranjar um bom jogo para não estarmos aqui. Não. Vamos tentar aumentar aqui só uma coisa pessoal. Vou aumentar aqui para três dinheiro pessoal. Será que ele agora pode receber mais fluxo? Não sei pessoal. Ah, não posso jogar Fifa. Não tenho aqui o meu comando, mas... Mas nós podemos jogar outra coisa. Vamos jogar este jogo aqui. Vamos jogar este jogo aqui com um esquisito. que eu tenho na simca. Não sei como o cocó dele, mas... Vou dar aqui uma editada. Olha aqui no stalker. Vou dar um... Para dar updates. Sério. Eu sei que não é uma boa live pessoal. Já devia ter um jogo. Só que eu queria jogar o stalker. Só que ele está aqui na bosta. Não gostei muito. Eu vou tentar arranjar um jogo de sobrevivência para não jogarmos em live. Até podemos jogar o Fifa. Só que eu não tenho aqui o meu comando. Que eu deixei em casa. Minha avó pessoal. Por isso não tenho aqui. Podemos jogar... O Fifa. Hum... Sem que mais... Vamos jogar o... Call of Duty will have war. Vamos jogar o que são zombies pessoal. Vamos jogar o que são zombies pessoal. Vamos jogar o que são zombies. Vamos jogar o que são zombies. Deixa-me só configurar aqui. Especify window. 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 Cancelar. Eu vou ter que retirar isto. E adicionar... Não. Vou adicionar um... Captura de um fogo. Window war. Ok. Que vai retirar... Aqui. Eu acho que vai dar. Vendo que vocês estejam a ver pessoal. Acho que é muito. O que tem que mandar aqui? Não, eu acho que vocês estão a ver. Então vamos jogar aqui um Vou jogar cola Deixa-me ver aqui um que ainda não tenho jogado Este aqui ZCT do Bayern Mas nasci ainda não joguei Ah não, não, não Este aqui já joguei, já é muito apesado Este aqui Vamos jogar este aqui Not Great Reimagined Versão 2.1 Já joguei uma vez, é para ir no outro mapa Espero que até já vá tudo bem Fala que eu não tenho um segundo monitor Para estar a controlar isso Então vai ter que ser mesmo No colho este aqui A reserva para que estejam a ver Obrigado ainda a todos os que me estão a ver agora Sei que me estão a ver, porque eu não consigo estar a controlar Tenho que arranjar um segundo monitor Obrigado ainda a todos os que me estão a ver Opa pessoal Se estiver com pouca Puta da lag Vamos aumentar aqui o fofo Vamos aumentar o fofo Os gráficos estão Estão a verão Estão a ver o que tem que ver Estão a ver o que tem que ver Está para o lado direito Estão a ver o que tem que ver Tá em cima, tá em cima, provavelmente. Bom pessoal, não vai dar pra jogar, tá muito legal. Mas isto foi mais um teste. Não levem isto a sério, ok? Foi somente para eu testar. Mas fiquem atentos no canal, que vai haver muitos vídeos. Também já estou a gravar. GTS Nandres. Obrigado a quem me assistiu a este teste. Eu sei que foi muito bosta e que não valeu nada a pena. Mas obrigado. Da mesma. E eu vejo na próxima, Drezes. Fui. E aí E aí